Vou trazer imagens começando com essa manifestação, o Grito dos Excluídos, uma manifestação contrária ao presidente Jair Bolsonaro. A gente está com imagens de algumas capitais. Começo com Belém, a gente está vendo a imagem de Belém, portanto, nessa manifestação do Grito dos Excluídos. Também temos imagens de outras cidades, já no Nordeste, Recife e Salvador. Também temos essas imagens, portanto, do Grito dos Excluídos, uma manifestação contrária ao presidente Jair Bolsonaro, além, é claro, de outras pautas. A gente está vivenciando um momento complicado aí na economia, a inflação. Acaba consumindo boa parte do poder de compra dos brasileiros, alta dos combustíveis. Enfim, a gente está vendo agora, então, Salvador, a capital da Bahia também, com essa imagem, portanto, do Grito dos Excluídos. A capital baiana também registrando esse protesto contra o presidente Bolsonaro e contra o governo federal nessa terça-feira, dia 7 de setembro. Algumas mensagens ali dizem fora Bolsonaro, partidos políticos participam. Fora Bolsonaro, Mourão e Guedes, diz essa outra faixa, com imagem, então, do Grito dos Excluídos. Tradicional manifestação do dia 7 de setembro, também traz pautas aí contra o presidente Jair Bolsonaro. Na tela agora, manifestação em Belém, capital do Pará, também contra o presidente Bolsonaro. A gente vê várias faixas e cartazes nesse momento. Vamos agora com outras imagens para você de manifestações de apoio ao presidente Bolsonaro e ao governo federal, imagens dessas registradas no Brasil e fora do país também. Vamos com imagens de Londres para iniciar esse giro de manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Essa imagem, portanto, de Londres. A gente vê aí muitas pessoas com bandeira do Brasil, camisa da seleção brasileira, vestindo verde e amarelo, e prestando apoio ao presidente Bolsonaro e também ao governo federal. Portanto, essa manifestação em Londres. Temos mais imagens agora no Brasil. Vamos agora para a Juiz de Fora, é isso? Ah, agora sim. Imagens de Juiz de Fora em Minas Gerais, também imagens de manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Muitas pessoas também com bandeira do Brasil, verde e amarelo. Algumas utilizam a máscara, equipamento de proteção obrigatório por conta da pandemia, mas outras não utilizam, como a gente consegue observar por essas imagens de Juiz de Fora. Vamos agora para São Paulo, com mais imagens de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, manifestações, essa na Avenida Paulista, bem pertinho ali do MASP, a concentração desde cedo. Vamos lembrar que o presidente Bolsonaro vai chegar à capital paulista no meio da tarde. A expectativa é que ele faça um discurso, um pronunciamento por volta de quatro horas. Hoje mais cedo o presidente participou das manifestações em Brasília, por lá também chamou para que todos acompanhem, acompanhem esse discurso que ele está programando para as quatro horas da tarde, imagens, portanto, de São Paulo. Vamos agora seguir acompanhando essas imagens, portanto, aí. Já já vou trazer outras recuperando esse dia de protestos pelo Brasil e também pelo mundo, com imagens, portanto, da nossa cobertura especial aqui no UOL.